Sejam bem-vindos a essa aula, que nós vamos fazer a implementação dos mesmos exemplos que nós havíamos implementado anteriormente utilizando o Portugal, porém agora com a linguagem de programação Python. Vamos criar um novo arquivo, Python File, eu vou chamar de Condicional 1, e nós vamos fazer a implementação daquele exemplo da média, que a ideia é fazer a leitura das três notas, calcular a média e indicar seu aluno, está aprovado, reprovado, se pegou o exame e seu aluno pegou o exame, precisamos fazer a leitura da nota do exame e indicar se foi aprovado ou reprovado. E relembrando que nós estamos usando o mesmo projeto do PyCharm que nós havíamos trabalhado na sessão anterior. Primeiro passo, nós vamos fazer a leitura das variáveis, primeiro vamos mostrar uma mensagem para o usuário, digite a nota M1, vamos criar a variável M1, que vai receber o input, que é o comando utilizado para o usuário fazer a digitação pelo teclado, e relembrando que o retorno dessa função input é qualquer caractere do teclado, e como as notas são reais ou do tipo float, nós precisamos fazer a conversão. Logo na sequência, vamos fazer o segundo print, digite a nota M2, criamos a variável M2, convertemos para float, na sequência, vamos fazer a digitação da nota M3, criamos a variável M3, float input. As entradas já estão prontas, nós podemos inclusive fazer um teste inicial, run condicional 1, digite a nota M1, por exemplo, 7, 8 e 9, o programa é encerrado, agora nós vamos fazer a parte do processamento. Criamos a variável média, que vai receber M1 mais M2 mais M3, divididos por 3, nós podemos inclusive mostrar esse valor da média, só vamos colocar uma informação em forma de texto também, média igual a variável média, executamos novamente, 7, 8, 9, a média é igual a 8. Agora nós vamos fazer a estrutura condicional utilizando o Python, que de certa forma acaba sendo mais simples do que quando nós trabalhamos com o Portugal. Nós utilizávamos o comando C e o correspondente em inglês é o IF, fazendo a tradução, IF é igual ao C em inglês. Vamos digitar a nossa condição, se a média for maior ou igual a 6, então o aluno está aprovado. Para nós simularmos o comando então, nós colocamos dois pontos, e note que quando eu aperto um Enter, o código é automaticamente posicionado alguns espaços para frente, isso indica a construção dos blocos. Lá no Portugal, nós abríamos e fechávamos chave, e no Python não existe esse conceito de você abrir e fechar chave. Para você indicar se um código está dentro do outro, nós utilizamos o que é chamado da indentação, que é esse espaçamento, muito parecido com aquilo que nós havíamos trabalhado nas aulas sobre a representação dos algoritmos, utilizando linguagem natural. Agora nós podemos fazer um print, aluno aprovado. Vamos fazer um teste, executamos novamente, vamos colocar notas, que a média será maior ou igual a 6, perceba que temos a mensagem, aluno aprovado. Agora o que nós vamos precisar fazer são as outras condições para verificar se o aluno está reprovado ou se ele pegou o exame. Vamos fazer agora a condição para indicar que o aluno está reprovado. Podemos colocar um ELSE, o ELSE significa o senão, traduzindo do inglês para o português. E para nós colocarmos uma condição, se a média for menor do que 4, que é quando o aluno está reprovado, ao invés de colocar o ELSE, nós temos esse comando no Python, que é o ELIF, que significa senão, se. Ou seja, se a média for maior do que 6, imprima aluno aprovado. senão, se a média for menor do que 4, então, só vamos colocar esse comentário aqui ao lado, colocamos o espaçamento para indicar que o código que nós vamos fazer agora está dentro dessa condição. Vamos fazer um print aluno reprovado. Vamos executar, fazemos todos os testes novamente, 8, 9 e 8, primeiramente fazemos o teste quando o aluno está aprovado, vamos agora fazer um teste quando o aluno está reprovado, que a média tem que ser menor do que 4. Perceba que a média é 3.3, aluno reprovado. Agora, nós precisamos da última condição, que é quando o aluno pegou o exame. nós podemos fazer mais um, é o if, se a média for maior ou igual a 4, e o end significa o operador lógico e, a média for menor do que 6, relembrando que nós não podemos colocar menor ou igual, pois quando a média é igual a 6, o aluno está aprovado. Agora, nós vamos fazer um print, aluno pegou o exame. Vamos executar novamente e fazer todos os testes. Primeiramente, seu aluno está aprovado, foi feito corretamente, vamos agora fazer o teste quando o aluno está reprovado, 3, 13, 3, aluno reprovado, e, por fim, vamos fazer o último teste. 4, 4 e 4, perceba que o aluno foi reprovado e deveria pegar exame. Perceba que tem um errinho aqui, não é média 5, mas sim o valor de média menor do que 4. Vamos rodar novamente e colocamos as notas quando o aluno pegou o exame. O aluno pegou o exame, fez corretamente, vamos fazer mais um teste, colocando 5,9, 5,9 e 5,9, a média é 5,9, o aluno pegou o exame. É bem interessante você fazer o teste nesses extremos, colocando o valor 4 e o valor 5,9, só para certificar de que todas as condições estão funcionando corretamente. Agora, o que nós vamos fazer é mais um print, digite a nota do exame, criamos a variável exame, convertemos para float ou para real o que o usuário digitar, e logo na sequência vamos fazer mais um if. Se o exame for maior ou igual a 6, então vamos fazer um print, aluno aprovado no exame. Caso contrário, perceba que aqui nós não precisamos colocar a condição, como é o if, pois nós temos somente duas condições, se for maior ou igual a 6, o aluno está aprovado, caso contrário, se essa condição for falsa, indica que o aluno está reprovado no exame. Vamos fazer um print, aluno reprovado no exame. Por fim, vamos fazer todos os testes novamente, é bem importante você executar todos os testes, quando você adiciona uma nova condição, só para certificar de que tudo está funcionando corretamente. primeira condição, aluno aprovado, vamos fazer o teste com a segunda condição, aluno reprovado, vamos agora colocar o aluno em exame, 5, 5 e 5, aluno pegou o exame, e vamos digitar a nota do exame, nota 6, aluno aprovado no exame. Por fim, o último teste, 4, 4, 4, aluno pegou o exame, tirou nota 4 no exame, aluno reprovado no exame. Com isso, fechamos a implementação desse exemplo, da leitura e cálculo da média, e a partir da próxima aula, nós vamos fazer a correção de cada um dos 5 exercícios, que foram implementados anteriormente, utilizando Portugal. sugiro que agora você tente resolver os exercícios, e logo na sequência você pode assistir as aulas com a solução. Obrigado, e até lá!